Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e essa é a 16ª aula da oficina de modelagem em clay oferecida pela unidade de gestão de escultura. No vídeo anterior, a gente fez uma introdução à criação de molde dessa personagem aqui. Comecei tirando o molde da base. A base, que é a coisa mais simples que tem de a gente tirar, porque a gente não precisa fazer um molde bipartido, faz um molde de uma parte só, porque essa parte aqui, que é a parte de baixo, é uma parte lisa, então a gente não precisa fazer ele em duas partes, e aí resultou nesse molde aqui, que é o bloco do molde. Isso aqui é onde a gente vai jogar a resina, para depois criar uma peça no mesmo formato do que essa. E hoje a gente vai introduzir a criação de molde bipartido. Para isso a gente tem a personagem, que é o principal aqui, e os membros dela, que a gente tem que fazer separado, porque não dá para fazer junto, depois eu vou explicar para vocês. Na verdade eu já disse isso no vídeo anterior também. Mas antes de tirar o molde dela, que é o mais complexo ali, que é o último, eu vou fazer uma criação de um molde bipartido de um objeto mais simples. Que isso aqui é uma espada, essa espada aqui é de um outro personagem, do mesmo universo que ela, do Lord Kramus. E é isso aqui que a gente vai tirar o molde primeiro. Ela é muito mais simples de tirar o molde, porque ela é um objeto simétrico ali. Então eu vou fazer a simulação da criação desse molde primeiro, para depois a gente partir para a criação do molde da personagem aqui, que é um pouquinho mais complexo na hora de criar a cama de molde. Esse aqui é um pouquinho mais simples. Então vamos lá, vamos começar criando a cama de molde, para tirar o molde desse objeto aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar para começar uma cama de molde é ter uma base. A gente precisa de uma base. Peguei aqui um pedaço de madeira, um pedaço até que grande, para o que a gente vai precisar. Porque a gente tem que pensar que eu vou precisar de algo para colocar isso aqui. Então é só um pedacinho dessa madeira aqui que a gente vai usar. Eu vou explicar mais ou menos para vocês agora como se faz essa cama de molde. A cama de molde nada mais é que um pedaço de massa, que a gente vai ter que ter ali, onde a gente vai ter que colocar isso aqui em cima e cobrir toda a parte de baixo dela. Por quê? Porque a gente vai tirar o molde da parte de cima primeiro. Então eu tenho que isolar toda a parte de baixo deste objeto, a parte de baixo que seria isso aqui. Para eu tirar o molde da parte de cima primeiro, para depois eu tirar o molde do outro lado. Então vai ficar um molde feito em duas partes. Como que a gente vai fazer essa cama de molde? A gente vai pegar a massa, tirar umas bolinhas de massa aqui. Tem um tipo de plastilina que, assim, a especificação dela é a plastilina para cama de molde. Que ela é a plastilina branca. Ela é um pouco mais mole do que isso daqui, mas é bem ruim, assim, sabe? O bom dela é que ela é bem barato. Mas ela é muito grudenta. Então é meio chato para tirar a cama de molde. Então essa daqui, a plastilina para peças grandes, que seria essa daqui, a terracota, que é essa meio marronzinha. Eu acho que dá para tirar legal. Mas dá para ser com clay mesmo, cinza, que não seja uma dureza muito grande. Porque aí fica ruim para você conseguir depois fazer o isolamento legal ali encostado na peça. A gente acaba danificando ela. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa e vou colocando aqui, ó. Tá? Vou colocando aqui para fechar uma área, tá? E virar um lugar onde eu posso colocar essa espada aqui em cima, tá? Então vamos lá. Vou colocar as bolinhas até dar um tamanho legal. E virar um tamanho legal. Bom, é mais ou menos isso aqui que a gente tem que fazer. Colocar uma base para aquilo que a gente vai tirar o molde. Dá para medir aqui, né? Você põe já em cima para saber se ficou no tamanho ideal. Tem que passar um pouquinho do tamanho dele, tá? Aí já vou explicar para vocês porque tem que passar um pouco do tamanho. E nesse caso específico aqui, desse objeto, ele tem pouca profundidade. Ele é bem fino aqui, né? A parte mais grossa é essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu continuar colocando massa até ficar aqui do lado, eu vou tentar dar uma alisada nisso daqui para ele ficar de uma maneira que eu só coloque o objeto em cima e aperte um pouquinho. E ele já vai cobrir uma parte, pelo menos boa parte da parte de baixo do objeto que é o que eu preciso. Então, para isso, eu vou dar uma alisada nessa parte aqui e colocar o objeto em cima. Vamos lá. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui para me ajudar no alisamento. Pelo menos essa parte que é onde ele vai ficar em cima. E eu vou cobrindo ela ao pouco. Eu passei um pouquinho, né? Ele está bem grosso. Então, eu posso ir tirando agora. Vou colocando um pouquinho mais de massa. Ficam uns buraquinhos, né? Aqui não precisa ser nada perfeito também. Nada certinho, retinho. É mais para eu ter uma base um pouco mais consistente para eu colocar a peça. Nesse caso específico, onde é uma peça bem simples. Estou dando uma alisada. Aqui, tem o outro lado dessa ferramenta aqui, que ajuda bastante esse tipo de alisamento. Ela vai criando uns... Ela tem uns dentes, né? Então, vai como se eu estivesse rastelando aqui. E aí, com isso daqui, né? Tipo, a minha base com essas linhas, posso ver dando uma alisada com o dedo depois. Aqui está mais ou menos o que eu preciso, né? Isso aqui eu acho que já vai me ajudar bastante. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa peça, vou colocar aqui, centralizar mais ou menos, deixar um espacinho para cada lado ali. E vou apertar ela um pouquinho. Ela vai afundar aqui na minha plastilina. Uma parte, né? Vou apertando as partes laterais ali também, para ela afundar um pouquinho. Aqui, por exemplo, ó. Está vendo? Entrou legal, né? Ficou metade dela para baixo ali. Vou apertar um pouquinho mais. Aqui eu acho que já ficou legal, tá? Aqui, ó. Eu aperto, ela levanta de novo, tá? Eu tenho que apertar mais o centro aqui para ver se ela fica encostada. Mas, de qualquer jeito, eu vou arrumando depois aqui em volta depois. Essa parte aqui, ela ficou mais baixa. Então, ó, ela não está tocando ali. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a massa aqui do lado dela, tá? Porque eu preciso que não fique espaço embaixo dessa peça. Se ficar espaço embaixo dessa peça, tira todo o nosso objetivo aqui. Que é isolar a parte de baixo da peça. Então, eu estou colocando um pouquinho mais de massa nessa parte aqui. Encostando essa massa na peça. Porque eu preciso isolar essa parte de baixo, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Aqui, agora, eu vou colocar um pouquinho mais de massa ao redor da peça toda. Todo lugar onde eu acho que corre o risco de entrar borracha de silicone aqui embaixo, tá? Então, isolando a parte de baixo, eu fico só com a parte de cima para eu tirar o molde. Então, é isso que eu vou fazer agora. Essa parte aqui é a parte que essas ferramentas aqui funcionam bem. Que é a ferramenta de silicone. Por quê? Porque eu preciso alisar ao redor da minha peça aqui. E tirar um pouquinho de massa de cima dela também, ó. Ainda que a gente está lidando com uma peça rígida, né? Uma peça já feita com um material que não corre o risco da gente danificar. Mas, se a gente estiver tirando o molde de uma peça que estiver feita em clay, é muito importante a gente usar essa borracha aqui para não danificar a peça, né? Mas, assim, ela é bem interessante também, ó. Para a gente ir tirando, né? Nas laterais aqui, eu estou limpando e garantindo que toda a área ao redor dela vai ficar... Preenchida. Não vai ficar buracos, ó. Tá vendo? Peguei um pouquinho de massa ali para colocar aqui e tampar um buraquinho que ficou aqui, ó. Tá? E aí, eu com a ferramenta eu vou alisando, ó. Tudo aqui ao redor. Ó, tirar a massa que está aqui em cima. Diminuindo, né? Posso pegar outra ferramenta, por exemplo, também para ir tirando um pouquinho quando tiver, ó, excesso. Deixar, pelo menos, ela nivelada. Para não acontecer de sair da peça e o local aqui, né, sobe. Então, vamos deixar, pelo menos, no mesmo nível aqui, o máximo possível. Tem uns lugares aqui de canto, ó. Pega essa ferramenta aqui que tem uma pontinha. E aí, tirando também, preenchendo quando fica um buraquinho assim. Aqui, por exemplo, ó, tá faltando massa. Vou pegando daqui, vou colocando. Colocando massa aqui. Pra depois, viralizando. Esse aqui é um trabalho bem delicado. Não é uma coisa da modelagem, mas também é delicado porque... Pra gente não deixar espaço que vai permitir a entrada de borracha de silicone. E não deixar uma área muito grosseira. Por causa de como vai ficar a superfície dessa parte do molde, né? Então, esse aqui é um trabalho que demora um pouquinho. Vou colocar aí pra vocês verem o processo, mas é basicamente isso aqui. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A criação da cama de molde é um pouco mais demorada do que eu previ. Então, continuamos no próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês como terminar a criação dessa cama de molde, colocar os registros e respiro quando precisar, tá? Então, a gente faz esse molde. O primeiro molde bipartido, que é um pouquinho mais simples do que o segundo, que a gente vai fazer depois. Pra gente partir pra preencher os moldes com resina pra tirar a peça pra dar o acabamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.